Vem que o papo é mata-mata Vamo atropelar quem que entrar na nossa estrada Vamo atrás do Hexa, atrás da sexta taça Mano nosso arrocha, fez K-pop de piada Pode vir o rock ou o tango que nós rasga Hoje é decisão, então vamo Ney, vamo meu brasa Hoje é decisão, então vamo Ney Vem que o papo é mata-mata Vamo com Neymar e Vini bailando nos cara Afinha de flecha e paqueta nas trem de massa Casimiro tromba e os caras já se cagam Pombo faz seu nome brocando na gringaiada A tropa do Ney é muita qualidade, o ataque é tão bom que a covardia Tem gringo sofrendo já com caganeira, só de imaginar tenta com os cria O hype tá gigante porque nessa copa tamo com um elenco muito zika O Tite é gaúcho, uma funk do Pombo faz ele dançar de alegria A dancinha da tropa vem lá do Instagram, TikTok também tem seus passim Olha só o movimento, swing e marreto vão bailar na cara do Roikin Quero ver meus rivais vim pianim, vai respeito papai Tupiniquim Eu quero elvo e funk no catá, tapioca pra rebolar lentim Sexta estrela vem cá pra canarim, sexta estrela vem cá pra canarim O esquadrão do Titi vai jambrolhar Vem que o papo é mata, mata Vamo atropelar quem que entrar na nossa estrada Vamo atrás do Hexa, atrás da sexta taça Mano nosso arrocha, fez K-pop de piada Pode vir o rock ou o tango que nós rasga Vem essa aí do catá, faixa preta da gibraria São eles mesmo, máximo respeito Vem que o papo é mata